Fala galera, Bruno Pires, canal Camisa 7 Pois é, Martins Segovia Vem do Guarani do Paraguai Jovem promessa, se destacou muito no solo americano Embarcando hoje rumo ao Brasil Pra se apresentar ao Botafogo Botar pra vocês aqui Vídeo com ele aqui Embarcando, despedindo da família Peço que você deixe o like Curta, é claro Sempre compartilha aqui conosco No canal Camisa 7 Tamo junto, acompanha aí Muito bem Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Obrigado.